Amizade é tudo, essa é pros amigos Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na devota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra incender a mão O maior valor não há É feito em vão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra incender a mão O maior valor não há É feito em vão Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na devota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra incender a mão O maior valor não há É feito em vão É feito em vão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra incender a mão O maior valor não há É feito em vão Pra todos os amigos, pra todos os irmãos Amizade é tudo É ter alguém pra contar na indecisão 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 Obrigado.